Dois novos grits de experiência acabaram de surgir dentro do Fortnite e você precisa ficar por dentro deles. Nesse vídeo daqui você pode ter certeza absoluta que eu vou estar te ensinando o passo a passo de como você pode fazer uma experiência muito rápido dentro do seu jogo da melhor maneira possível. Mas antes de começar o vídeo eu quero fazer uma coisa aqui no meu passo de batalha. Eu quero resgatar uma página inteira, olha só, são 39 estrelas, eu tenho 55 aqui, eu vou resgatar tudo utilizando grits de XP. Então como você pode perceber os grits de XP que eu vou te mostrar nesse vídeo daqui, eles são extremamente poderosos. E é por isso eu quero que você vá aqui na sua loja de itens e utilize o código para Exox porque assim você me ajuda demais e me influencia a fazer mais vídeos de XP pra você. Fazendo com que você consiga optar o seu passo de batalha da maneira mais rápida possível dentro do jogo. É, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar dentro do seu modo criativo. Bem, logo depois de você entrar aqui você vai escolher um desses portais aqui. Logo depois você vai colocar esse código, exatamente esse daqui, vai aceitar e vai esperar a ilha carregar. Bem, logo depois que você entrou nele eu tenho que te avisar uma coisa. Esse mapa daqui ele tá com um barulho muito estourado no início, então caso você tenha alguma acessibilidade no seu ouvido, é interessante você abaixar o som do seu Fortnite. E olha só, como você pode estar percebendo, o mapa ele automaticamente te dá experiência assim que você tá nele. É bem pouquinho, mas te mostra que a experiência no mapa ele tá ativada. Você vai vir aqui bem nessa cabine telefônica e vai fazer 5 escadas pra cima. Então olha só, 3, 4, 5. Você vai fazer 2 chãos bem aqui. E você consegue tá percebendo que tem 3 botões aqui. Você vai apertar esses 3 botões, como você pode estar percebendo ele deu algum XP pra você. E é agora que vem a mágica. Você vai vir aqui no seu botão do menu e vai encerrar o jogo. E mais uma vez tome cuidado com o volume do seu Fortnite. Você vai fazer as mesmas rampas aqui pra cima. Vai apertar os mesmos botões e como você pode perceber, já mudou as mensagens. Logo depois disso, você vai no seu menu novamente e volta pra central. Você entra no mapa de novo e repete o processo. Sabe aqui em cima, continua apertando os botões e voalá. Assim você consegue XP infinito dentro desse mapa daqui. Lembrando, eu tenho mais um mapa de XP infinito pra poder estar te mostrando nesse vídeo daqui. Então fica por dentro, porque isso aqui me promete. Pra você conseguir acessar esse novo mapa, ele é um pouquinho diferente. Você vai vir aqui na sua escolha de modos e vai vir aqui em código de ilha. Você vai colocar exatamente esse código, exatamente com os mesmos símbolos e vai dar enter aqui. Você consegue perceber que você entrou em um mapa totalmente diferente. Você vai jogar ele e vai criar uma partida privada, demorou? Bem, depois que você entra nesse mapa daqui, eu tenho que te falar uma coisa. Esse mapa daqui é um pouquinho mais complexo que o outro, então é interessante você prestar bastante atenção. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer quando entrar aqui é vir em direção a essa jetpack bem aqui. Você vai seguir em cima dela e vai fazer qualquer gesto. Então olha só, eu acabei de fazer um gesto aqui. Depois que você fez isso, você liberou um botão secreto dentro do mapa. Eu vou te mostrar onde é que ele tá agora. Ele fica bem aqui em uma dessas bordas do mapa. Olha só, você vai apertar nele e daqui a um tempo você vai começar a receber experiência dentro desse mapa daqui. Lembrando, ainda tem outro local que te dá experiência nesse mapa daqui, então fica por dentro. Depois que você já ganhou muita experiência nessa parte daqui, vem a segunda parte, olha só. Se você tirar bem aqui em cima, você também consegue mais experiência. E essa experiência que você acabou de conseguir, ela é ativada logo depois que você parou de ganhar o XP AFK. Então bem, nesse mapa daqui você consegue XP AFK e até mesmo jogando se você quiser. E olha só, eu voltei pro lobby e eu até agupei um nível nesse vídeo daqui em menos de 5 minutos. Esse daqui eram os dois mapas de XP. Eu queria estar te mostrando nesse vídeo daqui. E olha só, eu voltei pro lobby e eu até agupei um nível nesse vídeo aqui. E olha só, eu voltei pro lobby e eu até agupei um nível nesse vídeo aqui.